Desde quando eu não ando a pé Deixei de olhar os olhos seus Fui obrigado a viver sem você Arame farpado quer amar um outro alguém Na Paulista aberta eu não tenho chance de te encontrar Pra te falar Se eu pedir perdão Se eu te der a mão Será que você volta? Se eu pedir perdão Se eu te der a mão Será que você volta? Desde quando eu fiquei a pé Arquei com o peso do meu pesar A cama afronha suas roupas a me encarar Um medo latente gigante Eu não posso aguentar Rezo pra saber Qual esquina eu poderia te encontrar Isso não é nada Isso não é nada Se eu pedir perdão Se eu te der a mão Será que você volta? O tempo dirá O tempo curará O tempo apagará Você de mim O tempo dirá O tempo curará O tempo curará O tempo apagará O tempo apagará O tempo apagará Se eu te der a mão Será que você volta? O tempo apagará O tempo apagará A nossa casa Existe